Lucas Emílio chega com mais uma raridade aqui no bairro Alto dos Caixaras. Eu tô te falando de uma casa, em um terreno de 720 metros quadrados, quatro suítes, sem nem um degrau de escada. É raridade, eu tô te falando. Acompanha aqui porque a equipe Lucas Emílio vai facilitar o seu negócio. Bom, simplesmente é uma casa que atrai qualquer pessoa que conhece a nobreza do bairro Alto dos Caixaras. Porque hoje, pra algumas pessoas, o grande desafio em procurar casas de alto padrão é que a grande maioria, quando tem três, quatro suítes, é duplex. E a pessoa começa a pensar no futuro, ah, eu não vou conseguir subir as escadas, vou ter que vender. E essa casa, ela trouxe simplesmente um terreno extremamente raro de se encontrar no Alto dos Caixaras, por ter 720 metros quadrados a 230 metros do clube e quatro suítes, todas em um nível só. Como você pode ver, esse banheiro dessa suíte que eu acabei de mostrar e dessa outra que eu vou estar te mostrando agora, elas são banheiros novos, tá? Realmente foram construídos agora. Porque a casa, ela passou por uma reforma, só que esses dois banheiros são novos. E aqui, quando a gente entra também, um outro banheiro que foi reformado, a parte interna, tá todo 100% atualizado, novo, parte hidráulica, tudo assim, você tá comprando qualidade, tá? Detalhe importante, a casa, ela tá recheada em imóveis planejados. Olha só essa suíte, o tamanho que é o quarto onde vai ficar apenas a cama, por quê? Além de ter aqui duas cubas na suíte, um banheiro bem grande, completo, você tem esse closet já montado. Ou seja, ah, Lucas, mas eu queria uma cor cinza, eu queria uma outra. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos laquear esses móveis? Vamos gastar menos? Ganhar tempo? Ganhar dinheiro? É isso que você vai fazer. A casa, ela oferece sim uma qualidade que é impressionante. Qualquer pessoa que vier pra cá e puder dar o seu toque final vai ficar extremamente satisfeito. Acredite no que eu tô te falando. E principalmente nessa questão de você estar a poucos metros do clube, já pensou o seu filho poder ir pro clube e voltar despreocupado, sem ter medo? É isso que você vai ter aqui, e principalmente em personalizar a sua área de lazer. Bom, agora que você pôde entender um pouco mais sobre o projeto dessa casa, eu quero te afirmar que a reforma, o retrofit dessa casa não foi feito pra vender. Eles estavam com o projeto de se mudar pra cá, e infelizmente, por um grande desafio familiar que eles passaram, tiveram que tomar a decisão de vender a casa. Então, tudo que você tá vendo aqui, a parte do telhado, parte de piso, pedras, janelas, tudo foi feito assim, com extrema qualidade. E sem falar na estrutura da casa, tá? Aqui não tá amassado. Quem chegar aqui perto, vai ver a qualidade que é de construção. E eu queria ver se você consegue encontrar tantas opções que tem um terreno desse aqui, pra você fazer a área de lazer do seu jeito. Você tem um espaço lateral onde pode entrar carro, pode entrar máquina, então a facilidade pra você personalizar essa área aqui do jeito que você sempre sonhou, é simples demais. Manda mensagem aí agora, porque a nossa equipe tá afiada pra poder facilitar o seu negócio. Manda aí, vai lá!